A Polícia de Segurança Pública começou uma operação nacional para combater o bullying nas escolas e nas redes sociais. Esta iniciativa vai decorrer até ao dia 25 deste mês, com ações dirigidas a alunos do ensino básico até ao secundário. Bullying é para fracos. É com este lema que a Polícia de Segurança Pública está a intensificar a luta contra o bullying nas escolas de norte a sul do país. Em comunicado, a PSP explica que entre as mais de 2.900 ocorrências registadas no último ano letivo, no âmbito do programa Escola Segura, 134 estavam relacionadas com situações de bullying e 30 com cyberbullying. A operação deste ano, que se estende até dia 25 de outubro e abrange os estabelecimentos de ensino do primeiro ao terceiro ciclos, assim como do ensino secundário, vai envolver ações de sensibilização para alunos, pais, professores e auxiliares, para aumentar o conhecimento sobre este tipo de violência e ajudar as vítimas. As redes sociais vão também ser palco de uma campanha que pretende promover a rejeição destes comportamentos. O objetivo? Criar uma maior intolerância para com o bullying e aumentar a confiança nas autoridades para denunciar estes casos. Serão partilhados conteúdos educativos nas redes sociais para ajudar a identificar o bullying e apoiar as vítimas. A PSP relembra que o combate ao bullying é uma responsabilidade de toda a comunidade e que não se limita ao Dia Mundial de Combate ao Bullying que se celebra este domingo. A Polícia de Segurança Pública explica que o bullying é um comportamento violento, repetido e intencional, praticado por uma ou mais pessoas contra outra, geralmente alguém mais vulnerável e pode ter graves consequências emocionais e psicológicas. Este tipo de violência tem aumentado com o uso da internet, passando a chamar-se de cyberbullying, que pode ser difícil de detectar porque acontece muitas vezes em segredo. Na nota divulgada esta segunda-feira, a Polícia apela à denúncia de qualquer situação, sendo possível fazê-lo diretamente numa esquadra ou através do e-mail escolasegura.psp.pt. No último ano letivo, a PSP realizou mais de 6.600 ações de sensibilização, abrangendo mais de 132 mil alunos.